Olá, vamos dar mais detalhes aqui da nossa haste aqui, tá? De antena, né? Dual Band, tá? Ele é feito aqui, ó, aqui em latão, né, ó, niquelado, tá? Conectura UHF. Aqui em aço, né? Inoxidável pra não enferrujar, tá? É uma antena aqui Dual Band, tá? Opera em VHF e UHF, simultaneamente, né? Se for o rádio for duplex, senão, ou ora VHF, ou ora UHF. Ela opera aqui em VHF, né, em 1 quarto de onda, tá? E UHF, ela opera aqui em 5 oitavos, então ela permite um ganho maior em UHF. Ela vai dar em torno de 6 dBs de ganho em UHF e 3 dBs em VHF, tá bom, gente? E ela opera em VHF aqui de 144 a 148 e UHF de 430 a 450, a frequência destinada a rádio amador. Mas ela também permite pequenos desvios de frequência, né? De até, por exemplo, um 4.0 lá, até um 5.0 e de 420 até 460 MHz, tá bom? Uma ótima antena aqui, ó. E também aqui, vendemos só essa vareta aqui, tá? Mas também, se você quiser, você pode usar ela aqui numa base magnética, que é vendida à parte, ou numa outra base aqui pra ser vendida como plano fixo, né, ó. Aqui é uma antena, uma base de alumínio, uma base de aste de aço banhada cobre, que opera aqui como uma antena de polo, tá? Basta rosquear a antena aqui, ó, você tem uma antena de polo aqui, tá bom, gente? Mas esse anúncio aqui é só da aste aqui, da vareta aqui, tá? Do AllBent, tá bom? É uma parceria aqui da Aquário com a nossa empresa aqui de engenharia. Um abraço a todos aí, muito obrigado e até a próxima aí. Valeu, gente. Gostou aí? Curta nosso canal aí, assista nossos vídeos. E qualquer dúvida, deixa uma perguntinha no campo de perguntas aqui. Será um prazer poder ajudar. E vamos deixar um link exclusivo aqui embaixo pra compra também. Até 12 vezes, tá bom, gente? Um abraço aí e até a próxima aí. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.